O Ipatinga voltou pra casa derrotado depois de perder para o Vila Nova no estádio Castor Cifuentes em Nova Lima. Aí estão os lances da partida, né? Em jogo adiado da primeira rodada do Campeonato Mineiro, o Tigre continua com cinco pontos, então, em cinco jogos, hein? Segue na lanterna do Grupo C. Na próxima quarta-feira, o time do Vale do Aço enfrenta o Patrocinense na última das duas partidas adiadas, né? Adiadas pela sétima rodada do torneio estadual, o Ipatinga recebe o Pouso Alegre no próximo domingo, dia 26, às quatro da tarde, no estádio João Lamego Neto e Ipatingão. É, quando fala assim, o Ipatinga tem jogos a menos, pode ganhar e assumir liderança, a gente já vai pensando logo, né? Primeiro que não tem um plantel tão recheado como tem os clubes da capital, né? A gente sabe da realidade do futebol no interior. E depois, como os jogos tiveram que ser cumpridos no custo do campeonato, né? Fora da data específica de cada rodada, ficou acumulado o Ipatinga. Viaja em cima de viagem, aí não tem jeito de aguentar, não. É.